Quando... aqui em cima tá gravando, maravilha. Então tá bom. Então o que eu queria fazer? Começar essa segunda parte do... Segunda parte não, começar essa parte da criptografia porque ela motiva a teoria dos números que a gente tem que ver pra não ficar no vácuo, tá bom? E pra isso eu pedi pra você assistir algumas coisinhas do Khan Academy que são muito boas, tá? Vou botar em português mesmo pra não dar treta, mas depois a gente revê isso. Eu pedi... aqui, nessa página de ciência da computação que eles têm, eles motivam a... é o que eu quero fazer, já tô copiando o que eles fizeram, não tô inventando nada. Aliás, tem muita coisa boa por aí que a gente não precisa ficar inventando, basta ver se é bom mesmo e fazer. Então eles têm essa... Essa... Ah, esse conjunto de aulas aqui sobre criptografia que na verdade, gente, é uma desculpinha pra você aprender coisas que tem que aprender, entendeu? Então, só pra deixar claro, talvez não tenha ficado claro na discussão do Facebook, mas... Tem coisas que você tem que aprender e pronto. Como... É... Complexidade de algoritmos, números aleatórios, essas coisas. Só que em vez de ficar jogando as matérias com o tópico 1, tópico 2, tópico 3, eles integraram num assunto. Eles falaram, o assunto criptografia é uma desculpinha pra você aprender coisas que tem que aprender. Fora que é super interessante, é uma aplicação super legal, mesmo que você não vá trabalhar com isso na sua vida, é super legal, né? É uma coisa... E é realmente uma aplicação concreta de teoria de números e no mundo real da computação. Então, um cara, por exemplo, que faz física, como eu fiz, foca muito mais em... muito mais não, totalmente em cálculo. Cálculo contínuo, cálculo 1, cálculo 2, integrais, derivados. Por quê? Porque aquilo é a ferramenta do dia a dia da vida da pessoa que trabalha em física. Ou que trabalha em engenharia e tal. Mas você entra pelo mundo da cooptação, e é por isso que essa disciplina aqui existe, começa a aparecer várias coisas de matemática discreta. Em particular, no mundo da criptografia. Então é uma aplicação super legal, que é uma desculpa pra gente aprender o que tem que aprender. Bom, uma vez dito... Aliás, deixa eu ver se alguém tá falando alguma coisa. Beleza. Vou deixar aqui esse chatzinho no cantinho aqui, no cantinho direito. Aí, tá, beleza. Então isso é pra justificar. Aí eles começam com criptografia antiga. Esse aqui eu não vou... Eu espero que você veja sozinho. É super legal, tá? Não é coisa que o professor manda fazer, que depois você... Ah, tá, que saco tem que fazer. Não, faça. Assista. Veja. É muito interessante mesmo. No começo, começa bobinho, meio simples, meio divulgação científica. Você fala... Ah, que bobeira. Que simplicidade. Mas aí vai ficando mais difícil. Não menospreza, tá bom? Não menospreza... Ah... Ah... O conteúdo que tem aqui. Principalmente essas coisas sobre estabilidade de frequência e tal. Mas é que isso especificamente não tem a ver com o que nós estamos falando agora. Então eu vou pedir pra você fazer isso sozinho. Não menospreze. Assista. É bem legal. Aí tem a questão da máquina do... Não tá com vezinho porque eu assisti em inglês. Que é muito melhor em inglês do que em português. Mas eu já assisti essas coisas. Inclusive ano passado. E antes disso até. Mas é muito interessante que tem a ver com aquela máquina do Turing. Do esforço de guerra. É um negócio super legal. Mas não veio ao caso hoje. Mas esse aqui era pra você fazer sim. Tem a ver com a matéria de forma tangencial. Esse outro aqui, ó. De cifras. Esse aqui. Ele é legalzinho também. Tem mais a ver com a disciplina de... De... Como é que chama? Não sei o que é lá. Digitais. Chamava álgebra bruleana. Antes era eu que dava. Agora o nome novo eu esqueci. Lógica digital. Tem mais a ver com isso. Então esse aqui eu vou deixar como optativo. Mas se eu fosse você eu via sim. Porque é bem legal. Mas vamos dizer que é optativo. Você faz esse se você quiser. Aí esse aqui totalmente optativo. Mas é bem legal. É realmente pra ver se você vai ser um quebrador de código na vida. Pra quem gosta de misteriozinhos e desafios é bem legal. Mas não vem. Esse aqui é de ler e de fazer. Não é de assistir. Esse aqui é opcional total. Eu vou pular. E aí chega no que eu quero fazer hoje. Então o que eu quero fazer hoje? Nós vamos assistir juntos isso aqui. Como se estivesse dando aula. Como se fosse uma aula de verdade. E aí eu posso parar a qualquer momento. Assim. Se você já viu ótimo. Porque aí você já deu aquela primeira passada. Mas se você não viu ainda. Vamos ver juntos. E aí a gente pode ir parando. Como se fosse uma aula de verdade. Qual que é o problema de aprender no YouTube. Ou aprender com vídeo aulas. É porque elas são determinísticas. Certo? A aula tá feita e acabou. Se você não entendeu. Não adianta você levantar a mão. Que ninguém vai responder. A vantagem desse tipo de e-mail. De mídia para aprender. É que você vai no ritmo que você quiser. Você volta quantas vezes você quiser. Que não dá para fazer isso na aula. Na coletiva. Você vai devagar. Você para. Você volta depois. Você volta só um pedacinho. Você pula coisas que você já sabe. Mas a desvantagem é que você não levanta a mão. E pergunta nada. Deixa eu ver. Então. O que a gente pode fazer é. Ir fazendo aqui. E se surgir alguma dúvida do meio do caminho. Você levanta a mão aí. A gente para e discute ela. Eu sei que tem vários conceitos interessantes. Eu acho que não vai dar para fazer tudo isso aqui com profundidade mesmo. Porque não é só sair assistindo. Se você só sair assistindo. Como se estivesse assistindo um jogo do Repórter. Você não vai aprender nada. Não é assim que funciona. Tem umas partes que são assim. Informativas. E fazem todo um enredo. Para você entender a historinha. Para ficar legalzinho. Mas aí tem umas partes que são a chave. E essas. Vale a pena parar. E talvez discutir um pouco. Eu não vou ficar discutindo as coisas. Se não for provocado. No sentido jurídico. No sentido de. Se ninguém falar. Oh. Para nesse ponto aí. Vamos falar sobre isso. Me ajuda a entender. Eu vou tocar em frente. Tudo bem? Mas se você parar e falar assim. Oh. Esse aí eu não entendi. Você pode me ajudar com essa parte aí. O que é? Como é que é? Porque ele vai. Por mais que você repita mil vezes o vídeo. Ele vai repetir exatamente com as mesmas palavras. Um humano não. Um humano pode tentar explicar com palavras diferentes. Então vamos lá. Pode ser? Deu para entender? Tudo bem. Não. Tudo bem sim. Foi na questão de gravar. Para quem chegou agora. Estou gravando. Peço sua autorização para gravar. Se você não quer aparecer. Não apareça. Não tem problema. Depois eu vou disponibilizar publicamente. Sim. Alguém disse sim. Tá. Então vamos lá. Teorema fundamental da aritmética. Esse é quente. Versão introdutória. Então deixa eu clicar aqui. Proved. Se o som ficar muito ruim. A gente vê. Lógico. O ideal seria que você tivesse. Não tivesse assistindo. Porque agora você vai estar assistindo. Tipo em terceira mão. Que é. Eu estou passando aqui. E você escutando aí. O passado do passado. Igual telefone sem fio. O ideal seria que você tivesse. O seu próprio vídeo aí. Só que. Só que se você tiver o próprio vídeo aí. Não tem como a gente estar. Todo mundo no mesmo passo. Então. E aí você vai ter que ficar ouvindo. Duas coisas ao mesmo tempo. Então eu acho que essa solução. De passar junto. É melhor. Mas claro. Esse não é o melhor jeito. De assistir um vídeo bacana desse. O melhor jeito é assistir sozinho. Tranquilo. Com a luz apagada e tal. Mas vamos fazer desse jeito. Porque aqui tem. Não sei se vocês viram. Mas tem a transcrição aqui. Aqui. Tem a transcrição. Então dá para você ir acompanhando. Ó. Em inglês. É muito melhor. Tá. E a. Só que a transcrição também. Tá em inglês. Então não ajuda muito. Só se você meter um Google Translator aí do lado. Por outro lado. Na versão em inglês. Na versão em inglês. Com legenda em português. A legenda em português. Foi feita por humanos. E bem feitinha. Então a legenda em português. Do vídeo em inglês. Está melhor. Do que a legenda em português. Do vídeo em português. Porque a legenda. Essa que você está vendo aqui embaixo. A legenda que você está vendo aqui embaixo. Estou mexendo. Dá para ver o mouse mexendo aí. Para cima e para baixo. Desce. Então. A legenda. Do português. Para português. Do vídeo em português. Ela tem errinhos. Então não confie totalmente. Já percebi. Não confie totalmente. O que está escrito aqui. Do português. Para o vídeo em português. O áudio está correto. Foi feito certinho. Mas a legenda em português. Do vídeo em inglês. Está correto também. Porque foi feito por humanos. E foi feita a curadoria. Mas então vamos tocar o barco aqui. O legal também. É que dá para fazer com velocidade maior. Quando começa a ficar chato. Certo? Então estou assumindo. Que você viu os outros até aqui. Os que eram. O primeiro bloco. Os outros que eram opcionais. Imagine que estamos vivendo. Em tempos pré-históricos. Considere o seguinte. É o Bob Esponja? Tá. Tudo bem. Como que a gente. Não dá para saber. Se alguém achou graça. A gente tinha a ideia. Do tempo sem um relógio. Todos os relógios. São baseados. Em algum padrão repetitivo. Que divide o tempo integral. Em segmentos iguais. Tempo integral. Para achar estes padrões repetitivos. Olhamos para o céu. O sol nascendo e descendo. Todos os dias. É o mais óbvio. Entretanto. Para acompanhar períodos de tempo. Mais longos. Procuramos ciclos mais longos. Para isso olhamos para a lua. Que gradualmente cresce. E diminui o número de vários dias. Quando contamos o número de dias. Entre luas cheias. Chegamos ao número 29. Esta é a origem de um mês. Mas se tentarmos dividir 29. Em pedaços iguais. A gente chega num problema. É impossível. A única forma de dividir 29. Em partes iguais. É dividir em unidades singulares. 29 é um número primeiro. Está muito rápido? Ou pode deixar assim? É porque eu já vi esse vídeo milhões de vezes. Então. Já cansei de ouvir as mesmas coisas. Mas não estamos aqui para mim. Estamos aqui para você. Então se quiser. Quer que está ok. Então está ok. Vou deixar. É o Goku. Isso mesmo. É que não é da minha época. Mas o Goku não é o Bob Esponja também? Pense nisso como inquebrável. Se um número pode ser quebrado em pedaços iguais maiores do que um. Chamamos de um número composto. Agora se formos curiosos. Podemos pensar quantos números primos há. E o quão grande eles ficam. Vamos começar dividindo todos os números em duas categorias. Vamos listar todos os primos aí. Primeiro conceito importante. Por que eles estão introduzidos em números primos? Porque isso vai ser importante no mundo da criptografia. E é uma das coisas que a gente tem que fazer aqui na nossa matéria. Então números primos é um dos tópicos importantes de matemática. Diz que é a teoria dos números. Na esquerda e os compostos na direita. Inicialmente parece que eles dançam pra frente e pra trás. Não há padrão óbvio aqui. Então vamos usar uma técnica moderna pra ver uma figura maior. O truque é usar a espiral de Ulan. Então, não é a espiral de Dilan, não. É a espiral de Ulan, tá? Isso aqui foi automática. Se você googlar a espiral Dilan, não vai voltar nada. É Uliang que escreve. Então, na Grécia Antiga não tinha filme preto e branco, não, tá? Os caras gostam de fazer isso pra dar aquela noção de que é velho, sabe? Mas não tinha câmera preta e branca na Grécia Antiga, não, tá bom? Um conhecido como Euclides de Alexandria dizia que todos os números poderiam ser divididos em duas categorias separadas. Ele começou percebendo que qualquer número pode ser dividido uma e outra vez até você chegar a um grupo dos menores números iguais. E por definição, estes menores números são sempre números primos. Então ele sabia que todos os números são de alguma forma construídos a partir de primos menores? Pra ser claro, imagine um mundo com todos os números e ignore os primos. Agora, pegue qualquer número composto e divida. E sempre sobrarão números primos. Isso é muito importante. Eu queria saber que cada número poderia ser expresso usando um grupo de primos menores. Pense neles como blocos de construção. Não importa que número você escolha, ele sempre pode ser construído com primos menores. Essa é a raiz da descoberta conhecida como o Teorema Fundamental da Aritmética. Como segue, pegue qualquer... Então, Teorema Fundamental da Aritmética. Chegamos no tema central do negócio. ...número como 30 e ache todos os números primos que o dividem igualmente. Isto é conhecido como fatoração. Isto vai nos dar os fatores primos. Neste caso, 2, 3 e 5 são fatores primos de 30. Euclides percebeu que você poderia multiplicar estes fatores primos um número específico de vezes para construir o número original. Isso aqui que é a questão importante. Achar quem são estes valores por cima. Dependendo do que você põe em x, y e z, você, com os fatores primos, constrói qualquer número. Neste caso, você pode simplesmente multiplicar cada fator uma vez para chegar a 30. 2 vezes 3 vezes 5 é a faturação prima de 30. Pense nisso como uma chave especial ou uma combinação. Não há outra forma de construir 30 usando algum outro grupo de números primos multiplicados em conjunto. Este que é o tchá da aplicação. Esta teoria dos números existe por si só, certo? Demorou para as pessoas perceberem que isto tinha a ver com criptografia. Mas, então tem um monte de gente que não aplica em outras coisas. Ou aplica na própria matemática. Beleza. Ela existe porque ela existe e acabou. Mas no contexto de computação, onde criptografia é a aplicação mais importante, o tchá desse negócio foi o que o cara acabou de falar aqui. Não há outra forma... A fatoração prima do número é como se fosse uma chave especial, uma combinação que não tem outra forma de fazer o número. É isso? É essa propriedade da teoria dos números que as pessoas, os fazedores de segredo, pensaram, opa, isso aí é importante. E foi assim. E foi por isso que passou a ser relevante para pessoas de computação. Se não tivesse essa propriedade, a teoria dos números estaria lá para os caras da matemática estudar, sei lá por quê. E para a gente não teria nenhuma relevância. Como, por exemplo, deve existir um monte de matemática sendo feita nesse momento ou nas últimas décadas, que agora a gente não faz a mínima ideia para o que serve. Mas quando os computadores quânticos estiverem bambando e a internet holográfica estiver por aí, todas essas coisas, talvez um ramo da matemática que esteja sendo feita agora passe a ser relevante. A álgebra de Boolean foi a mesma coisa. A álgebra booleana passou a ser uma coisa relevante para o universo, não só como uma curiosidade matemática na prateleira da biblioteca, quando perceberam que tinha tudo a ver com chaves elétricas, passa, não passa corrente. Antes disso, era só mais uma coisa. Então é por isso que nós estamos vendo esse negócio de primos. É porque essa propriedade aqui de uma combinação única de gerar um número qualquer usando bloquinhos primos é essa propriedade, independente da existência dos humanos, é essa propriedade que é útil para criarmos segredos, chaves e fechaduras. Fatoração prima de 30. Pense nisso como uma chave especial ou uma combinação. Não há outra forma de construir 30 usando algum outro grupo de números primos multiplicados em conjunto. Então cada número possível tem uma e só uma faturação de números primos. Uma forma análoga é imaginar cada número como uma fechadura diferente. A única chave para cada fechadura seria esta faturação de números primos. Nenhuma fechadura compartilha uma chave com outra. Nenhum número compartilha uma faturação de números primos com outro. Isso é muito poderoso, né? É um negócio assim, místico. Lindo. Próximo. Deixa eu ver se tem alguma... Alguma observação nesse? Posso ir para o próximo? Isso é muito legal. Não sei, todo ano que eu vejo, tudo bem, eu estou com saco cheio de ver esse vídeo, é verdade. Mas toda vez que eu vejo, eu fico, puxa vida, que místico, que mágico. Eu não trabalho com criptografia, mas eu tive aula na graduação. Inclusive, quem me deu introdução à computação foi o professor Routo. O equivalente do seu Zao é o meu Routo. japonês lá do IMI USP. Acho que ele está até aposentado já. Velhinho japonês. Sr. Miyagi, a gente chamava ele. Mas não tem nada a ver com o Sr. Miyagi. Mas parece um pouco só. E... E... E ele era especialista em criptografia e tal. Então, ele contava essas coisas para a gente. Um negócio muito, muito interessante mesmo. Mesmo eu não trabalhando com nada disso, é uma área super legal. Mesmo que você não vá trabalhar com isso, é o tipo da coisa legal para contar nas festinhas, sabe? Os físicos não ficam falando Ah, porque é a luz das estrelas, blá, blá, blá. Então, a sua... A sua... Piadinha e historinhas de festinha de cientistas da computação são os primos e as chaves. E decriptografado ponto a ponto. Sabia que o Zap Zap funciona assim e tal. Beleza. Próximo. Criptografia. Agora vai começar a ficar um pouco mais... Não, mais não. Esse. Por isso que a dublagem BR é melhor. Ah... Tá bom, vai. Não vou discutir essa afirmação. Porque ela tem a ver com opinião... De gosto. E gosto não se discute, não é mesmo? Vamos, rapaz. Vamos. 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 Depois da segunda guerra mundial, com maior parte da Europa em ruínas, a tensão crescia entre a União Soviética e os Estados Unidos. Estava claro que a próxima superpotência mundial requeria a habilidade tanto em lançar quanto de se proteger com o sucesso de ataques nucleares vindo de mísseis intercontinentais. Na América do Norte, o ponto mais maneirável de ataque era sobre o Polo Norte. Então, em 1958, uma aliança entre Estados Unidos e Canadá foi estabelecida, conhecida como NORD, ou Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Uma importante frente de defesa era o ambiente terrestre semiautomático. Era um sistema automático de mais de 100 radares de longa distância espalhados por toda a América do Norte. Eles eram conectados a estações de radares computadorizadas que transmitiam dados de rastreamento por ondas de rádio ou linhas telefônicas. E todas essas informações nos radares eram colocadas em um centro de segurança máxima a uma milha de profundidade nas montanhas de Aene, em Colorado. Essa aplicação de comunicação entre máquinas permitiu que os operadores tomassem decisões em frações de segundo, utilizando informações transmitidas e processadas automaticamente por computadores. Essa ideia de estar online foi rapidamente adaptada e desenvolvida por universidades nos anos seguintes, conforme eles entendiam o potencial da rede de computadores. Então, a especial rede de comunicação por computadores é aquela que coloca os trabalhadores em bordas geograficamente separadas em contato, não somente um com o outro, mas também em contato. Ou seja, eles já previram a pandemia, né? Só um com o que nós trabalham o tempo todo. E isso, obviamente, faz uma tremenda diferença em como planejamos, organizamos e executamos. E quase tudo ocorrerá consequências. Se for na modernidade, a gente não de tudo é eletrônico, onde a sua prova e a indicação é um quadro colocado em uma máquina, então eu posso imaginar que eles queiram saber o que acontece em sua conta bancária e ter tudo isso em um extrato. E isso eu necessitaria de uma rede? Transferência de dinheiro era apenas uma em um crescente número de aplicações que necessitavam de criptografia para continuarem seguras. Enquanto a internet crescia englobando milhões ao redor do mundo, um novo problema surgia. Naquele tempo, a criptografia necessitava que as partes compartilhassem primeiro um número aleatório secreto, conhecido como chave. Então, como duas pessoas que nunca se conheceram poderiam combinar uma chave secreta compartilhada sem deixar com que Eve, que está sempre escutando, também obtivesse uma cópia? Esse negócio de Alice, Bob e Eve não vai ter graça nenhuma se você não tiver visto os outros vídeos, né? Porque desde o primeiro vídeo dessa série aí tem o Bob, o A quer passar uma mensagem para B, mas tem E que fica ouvindo, tá certo? Fica tentando interceptar. Isso aí é um motivo que aparece sempre. Se você não viu os primeiros, você vai falar, tá, beleza, quem é esses caras? Mas é só isso. É o emissor, o receptor e alguém tentando interceptar. Em 1976, Whitfield Diffie e Marty Hellman desenvolveram um truque incrível para fazer isso. Primeiro, vamos explorar como esse truque é feito utilizando cores. Como Alice e Bob podem compartilhar uma cor secreta sem que Eve descubra? O truque é baseado em duas coisas. Primeiro, é fácil de misturar duas cores para criar uma terceira cor. E segundo, dado uma cor já misturada, é difícil reverter o processo para se chegar exatamente nas cores originais. Essa é a base para um cadeado. Fácil uma direção, difícil na direção oposta. Isso é muito importante, tá? É a essência do que nós... do que... do... o procedimento numérico que faz esse tipo de coisa, baseado em teoria do número, a essência conceitual é isso. Você precisa de algo que seja fácil de ir numa direção e difícil de ir na outra. Isso é importantíssimo. É conhecido como função de direção. Isso não tem nada a ver com teoria dos números em princípio, né? Que é daí o pessoal de ciência e computação falou pô, a gente precisa de um treco desse aqui. E aí a teoria dos números tinha uma resposta. Talvez um dia exista outro tipo de teoria, outro tipo de... outro tipo de ferramental matemático que faça o mesmo... que resolva o mesmo problema de forma até melhor. Sei lá, de novo, falando... se a gente estiver num mundo de computação quântica onde o que era difícil não é mais, se faz de conta. Então, alguma outra coisa vai ter que ser utilizada. Alguma outra matemática, algum outro truque. Mas a essência conceitual do que tem que pôr na cabeça é precisa de alguma coisa que seja fácil numa direção e difícil na outra. Cores particulares foi uma tradução meio xarope. É o private. Private de privado. Tanto é que depois vai ter a chave privada. É alguma coisa que é particular no sentido de que é deles e não foi... não foi publicizado, tá? É um termo ruim esse aí, particular. O privado é o que as pessoas mais usam. O que a gente mais usa, assim, traduzido para o português é o privado do private, tá? Se bem que private também é particular, mas enfim. Cores. Agora Alice mantém seu corpo particular e envia sua mistura a Bob. Bob mantém sua cor particular e envia a mistura para Alice. Agora a parte difícil do truque. Alice e Bob adicionam sua cor particular à cor misturada que eles receberam. Chegando a uma cor secreta compartilhada. Olha que bonito. Quer dizer, cada um... cada um põe o seu no negócio que recebeu e aí o resultado fica igual dos dois lados. Olha que coisa mística. Note como o Yves não consegue determinar nessa cor, pois ela precisa de uma das cores privadas para isso. É, se a moça tentar... a bisbilhoteira aqui tentar fazer isso, não vai dar certo. Se ela tivesse qualquer uma delas, se ela conseguisse invadir, obter a chave private, conseguisse a cor private de qualquer um desses caras aqui, ela quebraria o código. E este é o truque. Agora, para fazer isso com os números, nós precisamos de um procedimento numérico o qual é fácil em uma direção e difícil na outra. Percebe a essência do negócio? Então, essa é a diferença. Isso é uma coisa que eu queria falar porque vocês são alunos de primeiro ano, em geral. Mas... os caras que estão mais para frente não sabem. Mas essa é uma diferença, por exemplo, entre ciências de computação e implementação de sistemas e tal. Um cara de ciências da computação, em geral, tá? Espera-se. É o cara que vai inventar essas coisas aí que nós estamos falando, entendeu? Que vai bolar esses truques. O cara de sistemas vai baixar o pacote, tentar fazer funcionar, fazer a coisa rodar e tal. Mas o cientista de computação é o cara cujo tem que resolver esse problema aí, entendeu? Como é que... Fazer esse tipo de truque aí. Eu preciso de uma coisa que seja fácil numa direção e difícil na outra. Que tenha alguma coisa que quando a gente adiciona ela me diz a resposta, mas que um terceiro eu não conseguiria fazer. E aí, ficar procurando no ferramental teórico que tem por aí, seja do ponto de vista de matemática ou mesmo de algoritmos, coisas que resolvam, que satisfaçam o que você quer, entendeu? Então, não é uma coisa de implementar ou fazer rodar. É de pensar a partir dos primeiros princípios, quer dizer, eu preciso de uma coisa assim, assim, assado. O que existe aí no mundo da ciência e do conhecimento que serve para isso? Foi assim também que começou a computação quântica. A terceira e a quarta vez que eu falo disso, mas é porque é interessante desse ponto de vista abstrato. o fato se num dado instante onde não for mais a informação não for mais codificada com 0 e 1 somente, que não for mais binário, que já não existia mais isso, muda tudo. Muda tudo. E aí é o cara de ciências de computação que vai falar, beleza, como é que é agora? Agora você obtém um número entre 0 e 1 com probabilidade blá 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 blá, quântica, quântica, quântica. Aí os algoritmos vão ser inventados e depois implementados em máquinas concretas para rodar de verdade com base nesse princípio revolucionário de que não é mais 0 e 1, entendeu? Quem faz esse tipo de coisa é o cara de ciências de computação. Estou viajando agora, mas voltando para o nosso tema específico, é aí que entra a teoria de números. É por isso que a gente tem que saber um pouquinho. Assim, o que um cientista de computação tradicional sabe? O cara que você conhece, formado na UFMI, G, vai. É o básico do básico do básico para saber do que se trata e pronto. Talvez o cara nunca use isso na vida dele, no futuro. Mas é o tipo da coisa que a gente tem que ter no nosso cinto de utilidades, pelo menos o básico. Mas ele também serve como abrir portas para a pessoa. Ah, eu adorei criptografia, segurança de dados, segurança de redes, é isso que eu quero fazer da vida? Então é certeza absoluta que você precisa desse negócio. Ah, não, meu negócio vai ser machine learning, que é o que eu faço. aprendizado de máquina, inteligência artificial. Eu não uso para nada a teoria dos números. Nada, absolutamente nada. Inclusive, todo ano eu preciso dar uma lembrada para vocês aqui. Todo ano não, já é a segunda vez. Preciso relembrar essas coisas. Mas é o tipo da coisa que tem que saber o básico, entendeu? Por causa desse tipo de coisa aqui. E também porque é super legal. Próximo, agora vai começar a ficar quente a coisa. Opa, um momentinho só para eu chegar lá. Um momentinho. Eu não quero que esse negócio comece a rodar. Duas perguntas no chat. Bob Esponja, esse assunto da semente que foi mencionado na parte que você viu a antiga, se encaixa nisso? Sim. Veja só. Mais perfeito aqui, quer dizer sim e não. Espera aí. Por enquanto, eu falei... Espera aí que eu fiz besteira. Eu quero mostrar aqui. Acho que não está nesse caso. Está lá no de cima. A semente é assim. Quando você gera números aleatórios, a gente vai ver daqui a pouco. Eu não sei se vai hoje ou mais para frente, mas está nessa sequência aí. A semente é assim. Para você conseguir gerar números aleatórios, mesmo grande, a semente é a parametrização inicial para um algoritmo que gera números aleatórios. Portanto, não é aleatório de verdade. Porque uma coisa aleatória de verdade não pode ser gerada com uma receita. A semente é o V0, é a velocidade inicial. O aperta vai para um algoritmo que gera números pseudo-aleatórios. E os números pseudo-aleatórios, por sua vez, mais tarde, são usados como parte da chave, é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, até o momento onde a gente assistiu, não se encaixa, mas vai se encaixar. Logo, logo. Faz sentido ou não? Na questão de ser fácil, difícil de voltar. Sim. A questão... Os números aleatórios... Então, peraí. Teoria de números é uma coisa, e geração de números aleatórios é outra. Para fazer encriptação de mensagens moderna, eficiente e poderosa, se juntam esses dois ingredientes do mundo da matemática, que vivem em capítulos diferentes, e talvez em livros diferentes da biblioteca. Um na estante de baixo, mas o pessoal de ciência da computação percebeu que, para deixar essa conversa de teoria de números mais poderosa ainda, a escolha do número primo, que a gente vai ver daqui a pouco, seria mais eficiente, mais poderosa, se fosse feita aleatória. E aí entra o lance do aleatório. Só que não pode ser totalmente aleatório, senão o cara da outra ponta não consegue gerar, entendeu? Então tem a semente. É nesse sentido que entra. Mas vai aparecer daqui a pouco, explicitamente, eu não quero fazer spoiler, mas tem a ver sim, tá bom? Outra pergunta foi, por que os computadores quantos conseguem quebrar a criptografia? Ah, então. É uma questão de, não sei se você viu nos vídeos anteriores, a questão do espaço de possibilidades, né? Quando você tem uma criptografia, você tem um espaço de possibilidades astronômico, que mesmo que você tenha um computador mega hiperpower, você não consegue simplesmente percorrer e achar. Por quê? Porque a essência do algoritmo que está por trás, por mais mega hiperpower que seja o seu computador ou super computador, não sei quantos teraflops, não importa. A essência que está por trás é e um de cada vez. O que a gente faz enquanto humanidade usando tecnologia booleana? A gente vai um de cada vez. O mais rápido que der, mas é sempre um de cada vez. Você vai testando e vai falando é você, é você, não é você. E os algoritmos espertos. Mas essencialmente você sempre faz comparações. Tem sempre um if em algum lugar que compara-se a alguma coisa igual a outra. está na essência da máquina de Turing, de computação teórica que vocês vão ver mais para frente. Não nessa disciplina, mas na próxima. Não, sei lá qual que é. Então, beleza. Quando você chega e fala assim, vivemos numa nova era, agora existe um negócio que se chama computador quântico, onde ele não faz mais uma operação de cada vez. Por mais rápido que seja, ainda é uma de cada vez. E você não é... Você chega no novo... Seguinte, regra nova. Não precisa mais fazer um de cada vez. mesmo que seja mega e hiper rápido. Não precisa fazer mais um de cada vez. Você pega uma coisa e põe uma em cima da outra e do jeito que elas encaixaram, pum, sai a resposta. de repente, a premissa de ter que fazer uma coisa de cada vez acabou. Você pode fazer coisas simultaneamente. E é por isso que a criptografia como a gente faz hoje, é como se você pegasse aquela matriz gigante, aquele gráfico gigante que a gente viu ali de possibilidades, em vez de você ficar vasculhando ele, olhando você, simplesmente põe um em cima do outro e a resposta sai. É uma analogia. E é por isso que o jogo muda. De repente, o que você sabe fazer de criptografia não dá mais. Então, lógico, os humanos não são idiotas e criptografia, guardar segredo, é um negócio importante desde sempre. Então, o dia que essas coisas estiverem disponíveis, quer dizer, o quântico estiver na praça, certamente vai ter gente pensando em como criptografar com dado que agora não é mais uma coisa de cada vez. E aí, a teoria que está por trás para criptografar coisas vai ser outra. Não vai ter nada. Você pode jogar toda essa parte do curso tudo fora, mas assim, quando você for velhinho, você tiver uns 70 anos, você vai lá, nossa, olha só, no meu tempo era assim. Não acho que seja uma coisa que vai acontecer nos próximos 20 anos. Mas eventualmente vai. Eventualmente vai. E aí, quando acontecer a criptografia vai usar bases matemáticas diferentes. Mas o desejo e o ímpeto humano de ter segredos não vai mudar nunca. Então, não vai ser a computação quântica que vai fazer os segredos desaparecerem. E sim, a criptografia num contexto de computação quântica tem que ser outra, mas certamente vai existir. Então, quando você fala assim, por que os computadores não conseguem quebrar a criptografia atual do jeito que é feita hoje, é porque eles não vão testar coisas individualmente, eles vão simplesmente testar coisas simultaneamente, que é a questão da superposição quântica e outras coisas nada a ver que eu só sei falar nível super interessante, que se for aprofundar de verdade, o negócio fica do mal. Mas certamente alguém vai ter que fazer isso um dia. Louco, né? Enfim. É, voltando. Agora vai começar a ficar interessante mesmo. Quer dizer, não que não tivesse antes, mas agora vai ser... Ué? Espera aí que deu algum pau aqui. Se alguém chegou agora, eu estou gravando, tá? Espera aí que deu pau, tá? aqui, pronto. Engraçado, um videozinho de... Eita, porra, espera aí. Espera aí que eu estou me abandonando. Nada diferente que se eu estivesse ao vivo falando pra você, não é mesmo? É isso. Reload. Nós precisamos de um procedimento numérico o qual é fácil em uma direção e difícil na outra. Isso nos leva à aritmética modular, também conhecida como relógio aritmético. Por exemplo, para já parecer 6 módulo 12, poderíamos pegar um acorde com comprimento de 45. Não, não poderíamos, não vamos fazer isso, né? 3 unidades e enrolar em volta de um relógio de 12 unidades, o qual é chamado de módulo. E onde a corda acaba é a solução. Então, nós dizemos 46 módulo 12 é congruente a 10. Fácil. Então, você vê que não é igual a 10, é congruente a 10, porque existem outros números que podiam dar. Se você desse mais voltas, também chegaria no mesmo lugar, mas aí a gente define como sendo a primeira volta, né? Agora, para fazer com que isso funcione, nós usamos o módulo primo, como 17. Então, nós encontramos a raiz primitiva de 17. Então, importante é achar o módulo, usar alguém primo no módulo. Caso 3, falta a sua propriedade importante, que quando é levada a diferentes expoentes, a solução se distribui. Isso aqui é essencial para a coisa. Ele só está mostrando, depois a gente vai ver com mais calma isso aqui, mas isso aqui é essencial. Quer dizer, você vai mudando o expoente, se isso aqui for primo, se o módulo, se quem está aqui no módulo for um número primo, um relógio de 17, um pouco estranho, mas é um relógio de 17 horas aqui, você vai mudando, isso é uma propriedade, uma coisa que acontece, você vai mudando o número que está sendo expoenciado aqui, e o resultado final não vai tendo padrão mais, vai aparecendo em tudo quanto é lugar. Essa é a propriedade que os caras de ciência e computação que nem tinham assinamento falaram, posso usar isso para gerar chaves interessantes. Isso aqui é muito importante. Essa é uma combinação boa, por quê? Porque você vai mudando o x e ele consegue, ele alcança qualquer resultado dentro do relógio 17, de tamanho 17. Isso é um negócio importante. Dependendo dos números que você colocasse aqui, talvez você nunca atingiria, você teria, sei lá, você teria um ritmo e aí você não atingiria certos números, mas quando você põe um primo aqui e usa o número certo aqui, o gerador, tem como descobrir qual é o gerador e tal, você faz com que todos possam ser atingidos, e isso é importante, senão você tem uma chave que você não consegue destravar, entendeu? Para o procedimento reverso, é difícil. Por exemplo, dado 12, encontra o expoente necessário para 3. Isso se chama o problema do logaritmo descrédito. E agora nós possuímos nossa função de vira única, fácil de executar, porém difícil de reverter. Dado 12, nós teremos que recorrer à tentativa e erro para encontrar o expoente certo. Quão difícil é isso? Com números pequenos, isso é fácil, porém, se usamos um módulo primo, que são centenas de dígitos de comprimento, isso se tornaria impraticável de ser solucionado. Mesmo que você possua acesso a todos os poderes computacionais da Terra, isso poderia levar centenas de anos para rodar todas as possibilidades. Porque as possibilidades são muitas e não tem um algoritmo de reversão tranquilo. Você simplesmente passa para lá e pronto. E essa que é essa propriedade matemática que faz com que esse assunto seja interessante para aquilo que você queria desde o começo, um processo de voltar difícil. Você podia fazer uma chave química, que não tem nada a ver com matemática. Uma chave que, uma reação que vai para um lado facilmente, mas para o outro lado não tem como. Isso acontece. Por exemplo, se você quebrasse uma coisa, não tem como ela voltar. Mas é que não tem nada a ver com criptografia no computador ou isso. Mas o princípio de ir para um lado tranquilo e voltar para o outro bem difícil, isso existe em várias outras... Você poderia tentar fazer isso em outras coisas. Computação não eletrônica. Alguma coisa que compute quimicamente. Isso as pessoas também estão mexendo. Ou, sei lá, computador de DNA. Tem gente mexendo em coisas alternativas desse tipo. Para embarcar, para fazer um computador vivo dentro de você. coisas desse tipo. E aí não seria elétrico. Mas todos esses estariam... Todo o princípio de criptografia estaria baseado nessa ideia de que a volta é difícil. Então, podia ser químico. Mas é que nesse caso nós estamos falando de números para poder implementar eletricamente. assim, a força de uma função do sentido único é baseada no tempo necessário para revertê-la. Próximo. É, que se não for até o fim, ele... Agora sim. Vai. Pufft. Então, isso é um negócio importante, tá? O problema do logaritmo discreto, quer dizer, a inversão do mod. Então, Bob, seleciona seu número confidencial aleatório. Peraí, peraí. Agora, esta é a nossa solução. Primeiro, Alice e Bob concordam publicamente em um módulo primo e um gerador. Nesse caso, 17 e 3. Então, Alice escolhe um número confidencial aleatório, digamos 15, e calcula 3 elevado a 15ª potência módulo 17 e manda o resultado publicamente para Bob. Então, Bob seleciona seu número confidencial aleatório, por exemplo, 13, e calcula 3 elevado a 13ª potência módulo 17 e manda seu resultado publicamente para Alice. E agora, o principal do truque. Alice pega o resultado público de Bob e eleva a potência do seu número confidencial, o número 15, para que possa obter o segredo compartilhado, que nesse caso, é 10. Bob, pegue o resultado público de Alice e eleva o potencial do seu número confidencial, o número 13, resultando no mesmo número que Alice. Então, os têm, então, um segredo compartilhado. Tá vendo? Essa aqui é a essência do negócio. Vamos, 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 vamos por aqui que isso aqui é importante, ó. Então, ó, tá, já sei que, ó, como é que é essa história aqui? cadê? Ah, cadê? Então, ó, olha que interessante, esse aqui, essa pessoa tem o 6 e tem o 12, o bisbilhoteiro, mas como ela não tinha o privado, ela não consegue desfazer. Então, seria o resultado que cada um mandou elevado ao número que só eu sei. Mesmo o Bob, ele não sabe do 15, percebe? O Bob não sabe que a Alice tem o número secreto dela 15. E o, e o contrário também, a Alice não sabe que o número secreto é 13, podia ser outro número qualquer, mas o que importa é, quando você faz esse procedimento aqui, você chega no mesmo 10. É assim que eles chegam na mesma resposta no final, mesmo sem ter que, a Alice não precisa contar pro Bob qual é a chave dela, só que se eles fizeram isso sempre, o de fora não vai conseguir fazer, não vai conseguir chegar no 10 nunca. Faz sentido ou não? Não é lindo isso? Cadê? Onde é que tá? Vou saber se a resposta é sim. Sensacional, é? Pois é, eu acho o máximo. Na questão de ser fácil de voltar, eu quis dizer, ah não, isso aqui foi outra coisa. Beleza, então vamos voltar lá. Calma, ó, uma coisa que eu preciso falar, o de verdade pra valer no mundo real que tem no seu Facebook, Zap Zap aí, já é bem mais sofisticado do que esse, tá? Nós estamos falando do básico do básico, depois as pessoas, o básico, a essência dos algoritmos é essa, mas aí depois vai colocando o chantilly em cima, vai deixando melhor, vai deixando mais poderoso, porque é uma guerra evolutiva também, o cara que quebra segredos não tá parado olhando, você vai assistir aquele primeiro passo, aquele primeiro bloco, aquele primeiro pedacinho lá do, dos alemães e tal, os alemães tinham, tinham os erros de design que permitiram os ingleses descobrir as mensagens, bom, se não tivesse erro de design nenhum, os ingleses não fariam, não teriam quebrado, claro, mas é muito, pra não dizer impossível, muito difícil, criar um sistema que não tem erro nenhum, mas é uma corrida evolutiva, você, pum, tem um negócio de segredo, aí passa um tempo, que nem antivírus e vírus, vírus de computador, bom, vírus humano também, mas enfim, e aí os dois lados estão sempre tentando se passar, ganhar um do outro, os quebradores de segredos terão emprego pro resto da vida, porque sempre vai haver segredo e sempre vai ter o anônimos, não é mesmo? Querendo quebrar o sigilo bancário das pessoas, então, os algoritmos que se usa pra valer, eu não tô falando pra você, você tá no primeiro ano, não tô te falando como é que faz criptografia pra valer hoje em dia, porque isso nem eu sei também, eu não trabalho com essas coisas, então, o estado da arte, o que se faz hoje, certamente, precisa desse conhecimento que você tá tendo agora, mas certamente é muito mais sofisticado, também não quero que você pense que você vai ver um negócio desse aqui e falar, ah, beleza, acabou, lógico que não, pronto, já posso fazer meu Facebook, não é assim, certamente, o de verdade pra valer que se usa agora, que as pessoas ganham dinheiro pra fazer, não é simples assim, apesar disso aqui já ter sido suficientemente complicado pra nós, ainda é simples que cabe numa aula de primeiro ano, mas todos eles têm uma essência por trás disso aqui, por isso que a gente tem que aprender isso mesmo e não sendo isso o que é feito hoje. Faz sentido isso? É importante entender que não quero que você veja essa aula e já sai, ah, então é isso. O cálculo, mesma coisa, sem querer estragar a sua vida, mas você vai sofrer pra fazer cálculo 1 e 2 aí, soar sangue, chorar lágrimas em madrugadas pra fazer listas de exercícios integrais e tal, mas qualquer integral real do mundo, qualquer eu não digo, mas 99% das integrais reais do mundo real, profissional mesmo, não dá pra fazer na mão, não dá pra fazer numa lista de exercícios, vai precisar de fazer cálculo numérico, isso é normal, tá? Mas você não faz cálculo numérico e aprende a resolver as integrais de verdade antes de aprender aquelas que dá pra fazer na mão. O princípio aqui é o mesmo, tá? Só pra você não ficar achando que só com isso resolve tudo, mas também não é inútil, é uma simplificação do que realmente é feito nos de verdade, nos pra valer. Cadê? Aqui. Note que eles fizeram os mesmos cálculos, embora não pareça à primeira vista. Considere a Alice. O 12 que ela recebeu de Bob foi calculado como 3 elevado a 13 módulo 17. Então, seus cálculos foram a mesma coisa que 3 elevado a 13 elevado a 15 módulo 17. Agora, considere Bob. O 6 que ele recebeu de Alice foi calculado como 3 elevado a 15 módulo 17. Então, o que ele calculou foi o mesmo que 3 elevado a 15 elevado a 13. Note que eles realizaram os mesmos cálculos com os expoentes em ordens diferentes. Quando eles invertem os expoentes, o resultado não é alterado. Então, ambos calcularam 3 elevado aos seus próprios números confidenciais. Sem um desses números confidenciais, confidenciais 15 ou 13, Eve não será capaz de encontrar a solução. E é assim que é feito. Eve está presa tentando resolver o problema do logaritmo discreto, que com números grandes o suficiente, podemos dizer que é praticamente impossível que ela quebre a encriptação em um tempo razoável. Isso resolve o problema da troca de chaves. Isso pode ser usado em conjunto com o pseudogirador aleatório para criptografar mensagens entre pessoas que... Que foi o que você perguntou agora... Que foi o que... Que a Maria Vitória perguntou agora há pouco. E nunca se conheceram. Muito legal, isso. Vamos mais um? Sim, vamos mais um. Que agora começa a ficar quente a coisa. Não, eu já falei isso várias vezes, né? Que agora começa a ficar quente. Não, espera aí. Volta, volta, volta. Claro, você não vai assistir aqui comigo e falar Ah, tá, entendi. Eu espero que você assista de novo com calma com os pés para cima tomando uma... Uma cerveja eu não digo, mas relaxado e ouvindo de novo, tá bom? Não vai ser só aqui que você vai ouvir e acabou. Até os anos 1970 a criptografia se baseava em chaves simétricas o que significa o remetente criptografa a mensagem usando uma chave específica e o receptor descriptografa usando uma chave idêntica. Como você pode lembrar a criptografia é um mapeamento para uma mensagem utilizando uma chave específica. Isso aqui a gente não viu hoje, tá? Isso aqui está nos de trás por isso que precisava ter visto. Se tiver alguma pergunta nesses nus de trás eu também posso tentar responder, tá? Estou tocando o barco em frente, mas tem... Não vou dizer que é pré-requisito porque você não tinha que saber isso antes, mas tinha que ter visto antes aquelas outras lá. Mas eu posso responder perguntas dos do passado também se for necessário. específico para o texto cifrado. Para descriptografar o texto cifrado... Ah, em inglês não tem esse pianinho no fundo, o que seria uma vantagem absurda, né? Você usa a mesma chave para reverter o mapeamento. Então, para Alice e Bob se comunicarem de forma segura, eles primeiramente devem compartilhar de chaves idênticas. Entretanto, estabelecer uma chave compartilhada às vezes é impossível se Alice e Bob não podem se encontrar fisicamente ou requer comunicações extras quando se usa a troca de chaves de ferrela. E mais, se Alice precisar se comunicar com muitas pessoas, talvez ela seja um banco. Ela tem que trocar chaves diferentes com cada pessoa. E aí terá que gerir todas essas chaves e enviar milhares de mensagens só para estabelecê-las. Haveria, então, uma forma mais simples? Em 1970, James Annes, um engenheiro e matemático britânico estava trabalhando em uma ideia para a criptografia não secreta. É baseada em um conceito simples, ainda que inteligente. Fechar e abrir são operações inversas. Alice poderia comprar um cadeado, guardar a chave e enviar o cadeado aberto para Bob. Bob fecha sua mensagem e manda de volta para Alice. Vem uma chave e é trocada. Isso significa que ela poderia publicar amplamente o cadeado e permitir que qualquer pessoa no mundo envie uma mensagem. E agora, ela só precisa manter o controle de uma única chave. Alice nunca chegou a uma solução matemática, apesar de que ele tinha um sentido intuitivo de como deveria funcionar. A ideia é baseada em dividir a chave em duas partes. Uma chave para criptografar e uma para descriptografar. A chave para descriptografar faz a função inversa ou desfaz a operação que a chave para criptografar aplica. Para ver como chaves inversas poderiam funcionar, vamos fazer um exemplo simplificado com cores. Como Bob poderia enviar uma cor específica para Alice sem que Eve, que está sempre escutando, intercepte isso? o inverso de uma cor é chamada de cor complementar. Quando uma é adicionada à outra, produz branco, desfazendo o efeito da primeira cor. Esse pianinho está a dose, viu? Vamos por o inglês. Não? Não, está bom. Nesse exemplo, assumimos que a mistura de cores é uma função de uma via, porque é rápido misturar cores e produzir uma terceira. E é mais lento desfazer. Primeiramente, Alice gera sua cor privada, escolhendo aleatoriamente uma cor. Digamos vermelho. Depois assume-se que Alice usa uma máquina secreta de cores, encontra a cor complementar exata ao seu vermelho e mais ninguém tem acesso a isso. Isso resulta em ciano e ela envia para Bob como sua chave pública. Digamos que Bob quer mandar seu amarelo secreto para Alice. Ele mistura isso com a cor pública dela e manda misturar o resultante de volta para Alice. Agora, Alice adiciona sua cor privada à cor da mistura de Bob. Isso desfazer o efeito da cor pública dela, deixando a cor secreta de Bob. Veja que Eve não tem nenhum jeito fácil de descobrir o amarelo de Bob, já que ela precisa do vermelho privado de Alice para fazer isso. É assim que deveria funcionar. Entretanto, foi preciso uma solução matemática para fazer isso funcionar em prática. Claro, né? Que comentário xarope. Você achou o que que eles iam mandar cores de verdade? Enfim. Isso aqui é muito legal. Você vê que isso aqui, quanto mais você explora o negócio que parecia que estava resolvido, aí vem os problemas, aí você tem que resolver o problema. Por exemplo, por que que precisou fazer essa conversa toda aqui das cores e tal? Porque não era prático cada par de comunicadores ter uma chave, ter os seus números chave. É o que eles estavam mostrando no começo. Se não a Alice que falava com todo mundo, ia ter que ter milhões de chaves, não ia dar certo. Ia dar certo, tá? Mas não seria prático. Aí, não é uma questão de, nesse caso, não é uma limitação técnica do algoritmo inicial. não é uma limitação técnica, não, peraí, é uma limitação técnica sim, mas não é uma limitação técnica na questão de guardar o segredo. É uma limitação técnica de como utilizar ele na prática com vários mensageiros. Então, alguma melhoria em cima teria que ser feita. Eles estão mostrando com cores e tal para introduzir, mas daqui a pouco vai vir o truque matemático, né? Então, o legal dessas cores é isso aqui, ó. É isso. É isso. A parte, a parte chave aqui, tá? A parte chave, não é um termo bom nesse momento, porque é uma palavra reservada. A parte tchan, o bacana, a parte mágica é essa caixa preta que o cara abre aqui e fala, beleza, mas como é que eu gero o complementar da cor? Percebe que quando ele abriu aqui foi bem místico, né? Ah, então eu tenho uma máquina que consegue. É aqui que vai estar o tchan matemático, porque até agora era só passar para lá, passar para cá e pronto. Tem que ter alguma coisa que funcione como se fosse essa máquina mágica que você põe uma cor e ela cospe outra, que seria o inverso dela. É isso que é o legal do negócio. Vamos para o próximo. Toda vez acontece isso. É porque eu nunca assisto até o fim. Quando chega no fimzinho eu desligo e ele volta onde estava. A solução foi encontrada por outro criptógrafo e matemático britânico Clifford Cox. Cox precisou fazer um tipo de função de uma via especial chamada armadilha. Trapdoor. É uma função fácil de computar em uma direção e difícil de reverter a não ser que você tenha uma informação especial chamada armadilha. Então, essa tradução foi meio ruim. O trapdoor é a porta da armadilha. Então, armadilha dá um conceito que vai ficar fácil se você tiver armadilha. É uma coisa esquisita. Na verdade, é a saída de emergência. É a portinha que faz você escapar. O termo armadilha é um pouco estranho. Mas é assim que as pessoas sabem. Ora, é isso. Ele se utilizou de uma exponenciação modular que introduzimos com uma aritmética do relógio na troca de chaves de FHELM da seguinte forma. Pegue um número, eleve algo a um expoente, divida pelo módulo e retire o resto. Vixe. Isso pode ser usado para criptografar uma mensagem da seguinte forma. Imagine que Bob tem uma mensagem que é convertida em um número, M. Depois disso, ele multiplica esse número por ele mesmo, E vezes, onde E é um expoente público. A N divide o resultado por um número aleatório, N, e subtrai o resto da divisão. Isso resulta... Uma receitinha totalmente arbitrária, aparentemente arbitrária, foi muito bem pensada para dar certo. Você vê que os caras que fazem essas coisas não são crianças, é tudo gente top. Mas a ideia aqui é a seguinte, sai uma mensagem, você faz um procedimento que parece arbitrário, mas que é simples. Multiplica ele por ele mesmo, E vezes, depois tira o mod no número N e vai dar tanto. Beleza. Você não sabe de onde veio isso nem porquê, mas é fácil fazer, é só fazer. Tem um número C. Esse cálculo é fácil de fazer. Entretanto, dado a pena C, E e N, é muito mais difícil determinar qual M foi usado, porque temos que recorrer a alguma forma de tentativa E. Nossa, que louco que é um distúrbio na matrix? O que é isso? Acho que rola um distúrbio na matrix. Porque temos que recorrer a alguma forma de tentativa E. Essa é a nossa função de uma via que podemos aplicar para E. Fácil de executar, porém difícil de reverter. É a nossa trava matemática. Uma trava matemática. Olha que lindo. Agora, e quanto a chave? A chave é a nossa armadilha. Algum pedaço de informação que se faz fácil reverter a criptografia. Precisamos elevar C a algum outro expoente, digamos D, que vai desfazer a operação inicial aplicada para M e voltar à mensagem M original. As duas operações juntas são M elevado à potência E, tudo elevado à potência D, que é o mesmo que M elevado a potência de E vezes D. E é para criptografar e D para descriptografar. Então, precisamos de um jeito para ali se construir E e D, o que faz isso difícil para qualquer outra pessoa encontrar D. Isso requer uma segunda função de uma via que é usada para gerar D. parece em português. Não, fala sério. Esse daqui, porque eles ficam pondo, aparecem coisas escritas aqui no inglês e eles ficam pondo esses tampões aqui. Deixa eu pôr no inglês, vai, vamos fazer um teste, vai, pelo amor de Deus. A gente põe legenda. Aí você aproveita e aprende inglês na quarentena também. E tem o transcripto aqui do lado, transcrição, que está certinha. Você pode... Ah, muito melhor. A solução foi encontrada por... Mas espera aí, vamos pôr um. Esse tem 12 línguas, não tem 30. Eu espero que tenha a nossa. Ah, aqui. Eu lembro disso. Maravilha. Agora sim. Sim. Arapuca. Pode deixar nesse ou não? Ah, então acho melhor deixar em português. Tá, tá bom. Vai. Não, espera aí. Temos... Mas tem gente que tem dificuldade... Posso deixar em inglês? Só dessa vez. Depois você assiste em casa em português de novo. Porque fala sério, né? Os caras pondam as figuras na frente. Tá bom. Ótimo. É fácil de computar em uma direção, yet difícil de revertir unless você tem especial informação chamada de trapdoor. Para isso, ele se tornou a modula exponentiation, que nós introduzimos como clock arithmetico no Diffie-Hellman key exchange, as follows. Take a número, raise it to some exponente, divide by the modulus, and output the remainder. This can be used to encrypt a message as follows. Imagine Bob has a message which is converted into a number, M. He then multiplies his number by itself, E times, where E is a public exponent. then he divides the result by a random number N and outputs the remainder of the division. This results in some number C. This calculation is easy to perform. However, given only C, E, and N, it is much more difficult to determine which M was used because we'd have to resort to some form of trial and error. So this is our one-way function that we can apply to M. Easy to perform but difficult to reverse. it is our mathematical lock. Now, what about the key? The key is the trapdoor, some piece of information that makes it easy to reverse the encryption. We need to raise C to some other exponent, say D, which will undo the initial operation applied to M and return the original message M. So both operations together is the same as M to the power of E, all raised to the power of D, which is the same as M to the power of E times D. E is the encryption, D is the decryption. Therefore, we need a way for Alice to construct E and D which makes it difficult for anyone else to find D. This requires a second one-way function which is used for generating D. And for this, he looked back to Euclid. over... Ah, poxa vida, cliffhanger, próximo, próximo. Agora que vai... Euclid showed... Apple... Apple... Over two thousand years ago, Euclid showed... Peraí. Peraí... Euclid has exactly one prime factorization, which we can think of as a secret key. It turns out that prime factorization is a fundamentally hard problem. Let's clarify what we mean by easy and hard by introducing what's called time complexity. We have all multiplied numbers before, and each of us has our own rules for doing so in order to speed things up. If we program a computer to multiply numbers, it can do so much faster than any human can. Here is a graph that shows the time required for a computer to multiply two numbers. And of course, the time required to find the answer increases as the numbers get larger. Notice that the computation time stays well under one second, even with fairly large numbers. Therefore, it is easy to perform. Now compare this to prime factorization. If someone told you to find the prime factorization of 589, you will notice the problem feels harder. No matter what your strategy, it will require some trial and error until you find a number which evenly divides 589. After some struggle, you will find 19 times 31 is the prime factorization. If you were told to find the prime factorization of 437,231, you would probably give up and get a computer to help you. This works fine for small numbers, but if we try to get a computer to factor larger and larger numbers, there is a runaway effect. The time needed to perform the calculations increases rapidly as there are more steps involved. As the numbers grow, the computer needs minutes, then hours, and eventually it will require hundreds or thousands of years to factor huge numbers. We therefore say it is a hard problem due to this growth rate of time needed to solve it. So factorization is what Cox used to build the trapdoor solution. Step 1. Imagine Alice randomly generated a prime number over 150 digits long. Call this P1. Then a second random prime number roughly the same size. Call this P2. She then multiplies these two primes together to get a composite number N which is over 300 digits long. This multiplication step would take less than a second. We could even do it in a web browser. Then she takes the factorization of N P1 times P2 and hides it. Now if she gave N to anyone else, they would have to have a computer running for years to find the solution. step 2. Cox needed to find a function which depends on knowing the factorization of N. For this, he looked back to work done in 1760 by Swiss mathematician Leonard Euler. É, acho que já... Agora vai começar a ficar quente a coisa. Eu acho que para a primeira aproximação, para o primeiro dia tá bom, mas depois vai começar a ficar... a gente vai entrar nos detalhes disso aqui com a função totiente de Euler, inclusive tá na nossa emenda e tudo mais. Mas eu acho que para o primeiro dia para a gente entender a motivação de para que que serve isso, onde é que os números primos entram nessa história. A gente tem que encontrar uma função que depende de saber o fator... Quiet, quiet. para a gente começar a entender essa história, eu acho que isso aqui por hoje tá suficiente, mas é basicamente isso aqui, ó. Cadê? A função mágica... Então, alguém perguntou aí do gerador de números aleatórios. É nessa parte que ele entra. Então, você vai gerar dois números aleatórios e depois multiplicar eles. E vai guardar essa resposta para que ninguém veja. mas na hora de desfazer o que foi feito, se você tiver esse daqui, você desfaz facilmente. É isso que nós vamos ver nas próximas. Porque agora começa a ficar realmente... Tem que ir com calma. Até agora nada tinha muito do outro mundo, certo? Começamos com isso aqui para entender a moral da história de como é que pode você remontar a mensagem final sem ter partes dela. E aí depois passou para isso daqui que é a questão de você... O RSA que é a questão de você distribuir o cadeado em vez de distribuir chaves. E aí acho melhor parar por aqui para a gente respirar e entender. Deu para entender até aqui... Deixa eu ver onde é que vocês estão? Deu para entender até aqui o famoso é esse mesmo. O pai de todas as coisas importantes. Não, não todas, vai. O Gauss também tem bastante. O homem dos grafos. Das pontes. Mas então, voltando. Deu para entender até aqui? Fez sentido? Isso aqui é um negócio muito interessante e muito importante por conta da computação que você pode se formar e nunca mais fazer nunca mais querer saber disso mas que você vai usar o tempo todo. Definitivamente é o tipo da coisa que paga bem para ser bem feito, sabe? Porque é um negócio que não é quem instala servidor e faz web página não que consegue fazer essas coisas. E é o começo de uma caminhada. Mas para nós aqui, mesmo dentro do nosso contexto é só o começo de uma caminhada. Porque depois nós vamos ver a teoria bonitona. eu mandei no Facebook acho que nos e-mails também eu mandei os próximos passos que daí a gente volta depois que acabar o sorvete a gente volta para a salada e a motivação é que precisa e pronto então tem que fazer não tem jeito mas ainda não a gente já não vai direto então aquilo lá se alguém quiser ir já vendo beleza mas no material abstrato matemático não tem o porquê de estar fazendo nada disso vai chegar e aparecer sejam dois números primos vamos fatorar eles e pronto e bola para frente beleza não sejam dois números primos vamos fatorar não seja um número vamos fatorar ele em pedaços blá 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 não vai ter essa explicação de para que serve isso nem nada a gente vai ter que fazer e pronto entender aquela parte mas a aplicação onde eles entram é nisso aqui só que eu ainda não quero eu ainda não quero partir para o abstrato quero fazer mais um pouquinho de Khan Academy mesmo porque o Khan Academy está do nosso nível ainda está aparecendo umas coisas aí mas ainda então o que eu quero que você faça que você veja de novo esses vídeos e faça na mão num papel os passos que o cara fez aqui porque tem umas horas que o PowerPoint a animação passa muito rápido acho que eu vou parar de fazer minha tela já eita isso eita sai daqui nem precisou muito dessa dessa lousa nem vou parar a apresentação achei muito bem para ver mais pessoas não o que eu estou vendo aqui tirar isso aqui eita sou eu pronto então eu não quero já partir para a parte teórica abstrata não vamos fazer mais uma vez mais uma vez não mais um pouquinho desse aí o que eu quero que você faça é reveja esses vídeos de hoje agora na sua calma e tranquilidade sem parar sem ninguém ficar enchendo paciência nem falando reveja eu estou gravando isso aqui então eu vou disponibilizar isso aqui mas eu acho que você não precisa disso não quem estava aqui não precisa disso não não precisa ver de novo o que aconteceu aqui eu quero que você veja o original mesmo a sua tela cheia e a hora que passa aquelas coisas você para puxa uma folhinha e faz faz no sentido de faz o que está na tela de novo eu não quero fazer isso agora porque é meio chato mas você faz lá sozinho ah tá entendi porque tem uma hora que aparece vum 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 que o cara vai falando mas faz você mesmo você vê é isso que eu quero que você faça para a próxima vez e aí a gente se encontra na próxima e vamos terminar esse negócio aqui vamos até o fim na próxima que eu digo é a próxima semana então já tem missão para essa semana até o fim tudo bem? aqueles que quiserem ver a parte teórica já pode peraí que alguém falou alguma coisa aqui pode não tem restrição nenhuma inclusive é tão descolado que não tem problema nenhum de sair para ali inclusive as coordenações agora administrativo a USP está insistindo para a gente terminar até dia X mas eu acho que é melhor eu acho que é melhor não correr não se você terminar todas as suas outras matérias e só tiver faltando a minha aí a gente dá um aumentado para não ficar demorando muito nas férias e tal mas eu acho que é melhor não correr não acho melhor a gente continuar fazendo as coisas como se fosse normal como se fosse normal como se tivesse no ritmo normal no ritmo normal também não como se tivesse indo peraí alguém falou alguma coisa aqui sim 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 é o Goku não isso aqui está no começo tudo bem tudo bem ok 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 formos olhos tá beleza então a missão é essa rever os vídeos agora sozinho e fazer no papel todas as todas as toda aquela parte que fizer animações mágicas que até agora você estava ah tá 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 agora você faz ali no cantinho faz ah tá beleza eu intermino é e aí você entende é mas aí termina mais ou menos quando eu falei pro Joaquim mas eu esqueci de cabeça que dia que era mesmo era acho que é um um dia agosto não no começo de agosto no começo de agosto a gente consegue antes do próximo semestre claro né comecinho de agosto mas se mas se vocês terminarem suas outras matérias e estivessem tipo bundando aí a gente aumenta o ritmo nesse aqui também né pra terminar mais rápido mas em princípio indo assim começo de agosto a gente termina o que é importante tal decente e aí depois eu mando os dias pra entrega do trabalho entrega youtube né mas aí eu vou fazer perguntinhas tá tipo você vai me mandar o youtube eu vou assistir em velocidade 2 é claro no tempo tal você falou tal coisa que aquilo só pra gente bater bola um pouquinho mas nada assim do outro mundo não vai ser aquele trabalho que você entrega deposita manja e aí tá depositado a nota que saiu saiu vai ter um avó de falar mas é aquilo que você quis dizer mesmo porque não é tanta gente assim dá pra fazer eu sempre faço nas minhas outras disciplinas não tem porque não fazer nessa mas ah então mas voltando porque que eu falei isso porque a parte da teoria ela é tão descolada da aplicação é tão sejam números tais que blá 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 e sai fazendo esse teorema que se quiser fazer ao mesmo tempo pode não tem problema eu recomendo fazer um depois do outro assim mas se quiser fazer assim pra ganhar tempo também tudo bem alguma hora eu vou fazer assim aí nós vamos falar disso se você fizer assim em paralelo e depois quando só que aqui eu tô fazendo aqui quando chegar nesse tempo o que você tá fazendo? é hora de finalizar eu já tô finalizando aguenta firme tudo bem? tudo bem vai lá falar com a sua avó vai deixa um paz aqui é hora de finalizar tô sabendo tô sabendo tô sabendo é home office então tá beleza mais alguma última coisa que a imperatriz mandou finalizar sai fora meu vai pra lá por aqui tranquilo então tá bom então vou nessa mas então tá missão missão pra semana pro próximo encontro foi dada nós vamos continuar isso aí ah tá esqueci de falar não é pra você desculpa é pra você rever ver com calma o que foi feito até agora e passar uma vez por cima no próximo nos próximos esse daqui ó mas aí dá uma passada pra quando a gente ver junto você talvez ter algo a dizer tipo não entendi essa parte assisti dez vezes não entendi você pode me ajudar? essa é a melhor coisa que poderia acontecer né porque aí a gente para e eu eu te ajudo a entender o negócio que você já passou tá bom? então são duas partes mas é isso então tá bom senhores tchau vou disponibilizar isso aqui tchau